Campinas é o meu berço de inspiração. Eu nasci aqui. Nenhum lugar é melhor do que a nossa cidade. Eu acredito que a música transforma. No final de 2018, eu tô chegando aqui no Anelo e eu dou de cara com quem? Com o Luciano Huck. Bom dia a todos. Surpresa boa! E aí, cara? De repente, eu vejo o pai da Alissa do lado dele. Naquela época que você foi buscar a minha filha, ela estava se cortando. Ela estava tentando o suicídio. O grande milagre e a grande possibilidade é o som, é a música. É a música que fez. Eu só fui ali um instrumento. Campinas é o meu berço de inspiração. Eu nasci aqui. Nenhum lugar é melhor do que a nossa cidade. Eu fui morar em uma das vielas do Jardim Florence, periferia da cidade. Minha mãe, empregada doméstica, que eu lembro com oito pra nove anos, ela chegando com parte do almoço dela pra que a gente pudesse jantar. Ali eu tive consciência que precisava trabalhar. Então eu vendia sorvete, salgados, engraxava sapato, lavava carro. Eu acabei abandonando a escola. Minha irmã mais velha me convidou pra assistir uma apresentação musical. e quando eu assisti aquela apresentação, eu falei, poxa, eu quero a música pra mim. Eu peguei o pouco de recurso que tinha, comprei um teclado parcelado e decidi que seria o primeiro músico da história da minha família. A música começou ali naquela viela, a transformação na minha vida. Outros meninos se interessaram e decidimos formar uma banda. Banda Anelo. Anelo que significa desejo, vontade, aspiração. e foi o nome que deu origem ao Instituto Anelo. Essa música é o nosso lugar. É o hino do Anelo, assim. A viela ficou pequena. E aí a saída foi locar um pequeno salão onde o Anelo funcionou durante 20 anos. Já passaram pelo projeto mais de 10 mil pessoas. Distrito do Campo Grande, o Jardim Florence. Essa turma aqui é uma turma linda de Cavaco. Não fica com o peso de você ter que ser um músico profissional. Procura ser uma boa pessoa. Nós já tivemos a oportunidade de levar a história do Jardim Florence, do Anelo, de Campinas, da Itália, África do Sul, Alemanha, Estados Unidos. Um ganho de autoestima que eu acho que é o mais valioso que a gente tem aqui. Porque você vê uma criança tendo orgulho de onde mora. Imagino eu tocando na escola para as pessoas. Vai ser legal? Vai. Antes da música era somente nas páginas policiais. E agora praticamente nas páginas de cultura da nossa cidade. O que nós queremos levar é a inspiração. Aqui é o nosso lugar. Campinas é o nosso lugar. Muito bom, pessoal. Muito bom, pessoal. Muito bom. tchau. Obrigado.